Música A esperança do contato na minha mente Eu não sei o que fazer aqui na frente A esperança da luz de pedida ao meu verso Amar o Senhor, mas eu te obedeço Tua ausência é pior do que a morte Mas contigo é na primeira mesa que sou falante Quero ouvir a glória e querer caminhar Pra mim não se lembra, não penso por ti Quero ouvir o amor e não promete estar Milhão de bênçãos pra mim Eu não quero ser guiada pelo emoção Mas troca a sua palavra e meu coração Não quero não errar Nem te enlistecer Pois sim, tudo de Deus Quero ouvir a Tua voz e quero caminhar Por caminhos que me lembra, não penso por ti Quero ouvir a Tua voz e tudo precisar Milhão de bênçãos pra mim Eu não quero ser guiada pela emoção Mas guarda a Tua voz e meu coração Não quero errar Nem te enlistecer Eu não quero ser guiada pela emoção Mas fico de Deus Mas fico de Deus O paz e eu te ofereço Eu não quero ser guiada pela emoção Eu não quero ser guiada pela emoção Eu não quero ser guiada pela emoção É o mesmo amor que eu não quero te dar E onde pensou o caminho Eu não quero ser mirada pela emoção Mas guardar uma palavra em meu coração Não quero errar Nem tem que esquecer O Espírito de Verde É o mesmo amor que eu não quero te dar Os caminhos que me levam pra te apuretir É o mesmo amor que eu não quero te dar E onde pensou o caminho Eu não quero ser mirada pela emoção Mas guardar uma palavra em meu coração Não quero errar Nem tem que esquecer Mas guardar uma palavra em meu coração Não quero ser mirada pela emoção Mas guardar um pouco E onde pensou o caminho Mas guardar uma palavra em meu coração É o mesmo amor que eu não quero te dar Obrigado.